Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Se for pro canto do vento, vou colocar no... Pessoal, sabia que essa pessoa tá me acusando por tá copiando o Python? Mano, olha só, todo mundo pode copiar qualquer YouTube, se fosse você tá copiando o Python Eu, hein? Aqui, o canal é nosso, qualquer um pode imitar qualquer pessoa Se eu imitar sou autêntico, hein? Se eu imitar qualquer pessoa, hein? Mas não fui apenas eu que copiei a intro, não E não adianta se desculpar que eu não vou te desculpar, não Ok? Agora eu tô calma, me desculpa, eu não vou desculpar você, não Olha o que você escreveu, até a intro, até a intro tá igual O que tem a intro tá igual? Não fui apenas eu que copiei, não Ok, chega, 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 o Python é o melhor que você... Eu não falei, eu não disse, eu não disse nada, eu não disse que eu sou melhor do que o Python, não Respeita as pessoas, menino, você não tem educação E até você me chamou de idiota, olha só Eu não, eu não gostei muito disso, não Não gostei, não Não foi apenas eu que copiei a intro, não O que que tem a intro tá igual? Olha aí Ei, o que que tem a intro tá igual? Hein? Olha, carrega Olha aqui Não foi apenas eu que copiei a intro, não Essa pessoa também copiou a intro Todos nós também podemos copiar a intro, olha Viu, mano? Todo mundo não pode copiar as coisas Se fosse você copiar seu pai troll, hein? Concei essa desculpa agora, hein? Nunca vi um inscrito tão mal educado na minha vida, hein? Se você, se você acha que pode fazer melhor, pode mandar eu no Rodrigo Você não é um inscrito fiel Se, se não é fiel, olha só o que eu faço Se ninguém é fiel, olha só o que eu faço com os comentários, olha quem fala mal de mim Eu faço isso Eu faço isso Eu faço isso Eu faço isso O que que tem eu tá falando? Tá lá eu não tá, hein? Hein? O pai também tem Olha só, olha só o menino O pai também fez um Fez um canal só eu editando, olha só Olha só O que você tá vendo aqui, olha O que você tá vendo aqui? O que você tá vendo, hein? Ei, mano Ei, cocô Essa música é pra todo mundo usar, hein? Tenha respeito Tenha respeito, mano Nunca tive tanta raiva na minha vida só por conta de uma cópia de uma pessoa, hein? Todo mundo pode falar Todo mundo pode falar Todo mundo pode falar Todo mundo Respeita, mano Se você não Se você não respeitar Outras pessoas Que é o senhor ver como seria o seu canal, hein? Tenha respeito